Andrea discute com Junior e diz que irá voltar para a Inglaterra. A mulher finge o desmaio. Junior leva Andrea até o hospital e o médico diz que ela teve apenas uma queda de pressão. Junior pergunta se tem a ver com o câncer dela. O médico diz que ela não possui doença alguma e está liberada. Tech está ajudando Marianne e sugere o jogo da verdade para descobrir o segredo das chiquititas. Andrea diz para Junior que aquele era apenas um médico de pronto-socorro e não pode fazer uma análise. Helena diz para Lúcia que comprou novos remédios. A menina finge, mas não engole o medicamento. Joana não para de torcer e Milton pede para ir ao hospital no dia seguinte. Tech liga para Marianne e conta os segredos que descobriu sobre as chiquititas. Junior vai até a sala de Fernando e diz que já sabe tudo sobre o falso diagnóstico. Fernando confessa, mas implora para Junior não o denunciar. Fernando conta que quando percebeu onde estava metido, não conseguiu mais sair dessa bola de neve. Junior promete pensar se denuncia ou não Fernando. No dia seguinte, Junior desmascara a Andrea. Você foi a pior pessoa que eu conheci na minha vida. Andrea revela a verdade e conta que esteve doente, mas se curou. A mulher diz que não queria perdê-lo, por isso mentiu. Junior diz que Andrea vai sair de casa ainda neste dia e que Fernando não será mais o médico do raio de luz. Carmen pergunta para Andrea se Fernando revelou que o exame de paternidade de Junior também é falso. Andrea diz que não. Carmen comenta que ainda resta esperança. Tati convida Maria para passar a tarde no orfanato ao invés de esperar Milton buscá-la. Carol escuta atrás da porta Cintia falar sobre um tesouro. Carmen vê que Carol escutou a conversa de Cintia ao telefone. Carmen conta para Cintia que Carol escutou a conversa dela com Armando. Cintia sugere que tranque Carol em uma das salas dos túneis do orfanato até apodrecer. Carmen leva Carol até o sótão com a desculpa de que ela precisa limpar o local. Com o auxílio de um hacker, Maria e os vizinhos encrenqueiros invadem o sistema do jornal da escola para publicarem as notícias sobre o segredo das chiquititas. Carmen tranca Carol em uma das salas afastadas do sótão do orfanato. Milton espera Maria na escola, mas a menina foi até o orfanato. Lúcia diz para Neko que quer ser livre. Edgar vai até o orfanato e diz para Cintia que irá adotar Bia. Geraldo entra na diretoria e garante que irá adotar a filha. Carol percebe que está trancada e fica desesperada. Armando captura Gabriela na rua e a coloca dentro de um carro. Neko diz que irá com Lúcia primeiramente para a casa da árvore, porém no instante que estão saindo pela janela, Helena aparece e os dois gritam. Neko foge e Lúcia acaba ficando. Milton fica irritado ao saber que Maria foi para o orfanato sem avisá-lo. Helena fica irritada e diz que é muita ousadia de Neko. Helena diz que agora as duas vão precisar mudar para bem longe para a pequena nunca mais ver Neko. Milton volta para casa e joga a boneca Laura no lixo da rua. Carmen avisa Cintia que deixou Carol presa no sótão e que está com o celular dela. Cintia instrui Carmen a enviar mensagem do celular de Carol para que ninguém sinta sua falta. Carol chora e grita por socorro, mas ninguém lhe escuta. Junior recebe uma mensagem que diz que Carol viajará por um tempo para resolver um problema de uma amiga. Junior estranha e liga para ela. Carmen diz para Cintia que não atenderá a chamada. Helena afirma para Neko que se ele contar algo sobre Lúcia para alguém, nunca mais haverá. Joana chega em casa e continua com a preocupante tosse. Milton avisa que Maria foi até o orfanato sem sua autorização. Miguel deixa Gabriela amordaçada em um cativeiro. O rapaz diz que não fará nada de ruim para ela. uma garota moradora de rua encontra a boneca Laura no lixo na porta da casa de Maria e sai correndo com o brinquedo. Música Música